Olá, olá, hoje temos um vídeo, peço tapinho, peço tapinho, peço tapinho, inscreva-se no canal pra você não perder nenhum vídeo, esse cenário aqui, eu gravo ele nos vídeos de extra de terça-feira, comendo, como eu acabei de gravar um vídeo desse, eu vou aproveitar aqui o cenário, já vou gravar esse vídeo, se vocês gostarem, me vale, que eu trago mais, tá bom, aqui nesse cenário, os vídeos principais de sexta, quarta e domingo, vocês estão assistindo vídeo de terça-feira, extra, comendo, os comentários não estão, não tá tanto pra comentar lá, porque eu desativo, porque é só um minuto, tá bom, e eu sei que algumas pessoas não gostam de receber de um minuto, mas eu gosto de fazer, mas assistam, então vamos lá, feste bem o Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Lachinha. 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 Temas. Lachinha. Lachinha. Amém. Vamos lá. Eita, tá passando. Tá passando. Eita, tá passando. Eita, tá passando. Tá passando. Eita, 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 tá passando. Bom, pessoal. Esse foi o nosso vídeo. Eita, tá passando.